... colocada na frente, atenção a Cristiano Ronaldo, vai a bater... ... saiu logo... ... rabate de cruzado do Cristiano Ronaldo... ... rabate é difícil e é bom... ... ganhando agora espaço a saída da Cristiano Ronaldo, depois a bater cruzado... ... vai dele... ... um passo a sair para a Cristiano Ronaldo... ... e este a bater cruzado, mas a bola a sair ao lado da beleza do Albati... ... este a ser todo o perigo que o Almas tem criado nesta segunda parte...